A parte do Senhor a todos, essa vai para os de dentro, os crentes, os cristãos, vocês podem julgar? Os estudos que vocês têm tido ao longo do tempo, vocês creem que vocês podem julgar alguém? Bom, em Tiago capítulo 4, versículo 11 ao 12, diz o seguinte, irmãos, não falem mal um dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, que é Deus. E somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar ao próximo? Tiago capítulo 4, versículo 11 ao 12. Vocês têm que entender que existem dois tipos de julgamento. Do coração, que é somente Deus quem sabe, é esse que Tiago está falando. E outros muitos, outros capítulos, em Mateus, por aí vai, que fala sobre julgamento do coração. Esse é somente a Deus quem julga. Você não pode por suposições. Preste atenção. E existe o julgamento justo que é através da lei de Deus. Se vocês, os de dentro, os cristãos, os crentes, que vêem um irmão cometendo algo, o contrário, a lei de Deus, temos obrigação de julgá-lo. É isso que vocês têm que se ater. Prestem atenção nisso. Leiam mais as escrituras que vocês vão entender. Tá bom? Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Com essas notícias que eu, que todos nós temos acesso ultimamente, sobre a flor de lis, eu, por exemplo, eu não sou praticante de nenhuma religião, eu não vou à igreja católica, raramente eu vou à igreja evangélica. Então, a salvação está em Cristo, não está em nenhum templo de pedra, não está em nenhuma denominação. Eu não estou aqui defendendo igrejas nenhuma, denominações nenhuma. Eu só sei de o seguinte, a gente vai assistindo nas reportagens, muitas pessoas falando mal dos outros. Claro que as investigações estão andando, mas ninguém pode afirmar nada por enquanto, só depois do trânsito julgado. E sobre os de dentro, os muitos hipócritas que tem dentro das religiões, que eu não sigo religião alguma, eu tenho até irmãos que falam da flor de lis, eu não quero que falem disso, eu não quero que falem daquilo. que o mal do povo evangélico é que eles têm a mania de espalhar, quando acontecem essas coisas, denigrindo o cristianismo. Não está nem denigrindo o cristianismo, vamos começar. Isso é religião. Agora, eu não posso ser hipócrita de vir aqui e falar, ah, vocês não devem seguir religião. A minha irmã em Cristo, ela é tão praticante de templos de pedra, de religião, que ela foi a pessoa que me socorreu quando precisei. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente criticar algum costume. Porque você ter costume não é errado. Se você ter costume de ir à igreja, se você ter costume de subir montes, gente, isso não faz mal algum. Não faz mal algum. Então, a única coisa que a gente tem que entender é a salvação está em Cristo, não está em um nada exteriormente. Nada que vocês possam fazer, subir montes, ir à igreja várias vezes por semana, jejuar durante horas, dizimar não sei quanto. Nada disso vai ter sua salvação. A salvação não está em nada que se faça exteriormente. Vem de cima. Não há quem busca Deus. Então, vamos dar uma lida aqui que esses escândalos, isso sempre aconteceu. Não vai deixar de acontecer. Vamos dar uma lida em 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo conversando com o pessoal da igreja de Coríntios. Diz assim, Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual. Bom, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É toda a prática que é imoral. Adutério, fornicação, sexos. Enfim, é tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Então, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Em meio do quê? Das igrejas. Imoralidade que nem mesmo os pagãos, vejam bem, praticam. Pagãos. Não são os de dentro, os de fora. Os que não creem em Cristo. Nem eles praticam. Soube de um homem, entre vocês, que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como pode-se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão, comunhão, o homem que cometeu tamanha ofensa. Paulo está dando... Conselho. Embora eu não esteja como vocês, em pessoa, estou presente em espírito. E, como se estivesse aí, já condenei esse homem. Existem muitas pessoas dentro das denominações que é Deus e amor. Ah, eu não julgo. Eu não julgo. Gente, vocês têm que ler mais Bíblia. Vocês têm que ler mais Bíblia para seguir doutrinas humanas. Mas é isso que eu falo. Denominações. Leiam a Bíblia. Para você ter coragem de pregar aquilo que vem de Deus. Aí, agora, você tem esse versículo aqui. Não. Vamos lá. Continuar. Em nome do Senhor Jesus. Então, repetindo. Embora eu não esteja como vocês, em pessoa, estou presente em espírito. E, como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Eu estarei com vocês, em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Agora, você tem esse aqui. O versículo 5. Existem várias pessoas que pegam diferentes versículos. Entregue esse homem a Satanás. Para que o corpo seja punido. E o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem muitos teólogos que dizem que isso aí é Deus. Que vai abreviar a vida dele aqui na Terra. Para que seja salvo pelo fogo. Até um tempo atrás, eu até... Eu estava indo nessa linha de raciocínio. Mas algo... Sabe quando parece que você está copiando o que os outros falam? Não estava me agradando. Mas estudando bem, não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Só vocês estudarem primeiro João, João. Então, quando ele diz aí, Paulo. Entregue esse homem a Satanás. É para excluir ele da comunhão dos irmãos. Tira ele. Por quê? Entregue a Satanás. Porque ele é de Satanás. Para que ele sofra. Sofra o quê, gente? Vem o arrependimento nele. Sinta a falta dos irmãos. Aí ele termina assim, para que o corpo seja punido, vai ter suas aprovações, tribulações. E o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque essa pessoa vai ser entregue às suas próprias concupiscências. Não está na moralidade sexual. Não está errando. Como provavelmente, provavelmente a flor de lisbo. Não sei, não foi transitado, julgado, ninguém sabe ainda. Mas vamos colocar assim. Entregue-o a Satanás. Paulo está falando. Para poder, ele, nas suas próprias concupiscências, ele vira a se arrepender. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Para que haja arrependimento. Continuando. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa, que estraga toda a igreja. Suja a igreja. Igreja não é templo físico, hein? Estou falando de igreja. Os que creem em Jesus Cristo. Livrem-se do fermento velho. Olha o que Paulo fala. Livrem-se do fermento velho. Livrem-se daquele que está fazendo coisas erradas. Para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Nosso cordeiro pascal foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa com, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando eu lhes escrevi, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes. Olha só, Paulo não estava se referindo a descrentes. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual. Paulo não estava se referindo aos pagãos que vivem na imoralidade sexual. Ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, o que Paulo está falando? Paulo não está se referindo à imoralidade sexual feita pelos pagãos. Porque senão a gente teria que sair desse mundo. É que a gente está no mundo. E o que mais tem é isso. Mas Paulo estava falando dos crentes, os de dentro. Agora vem aqui a ignorância bíblica de muitos que estão na igreja, que só levam a bíblia debaixo do sovaco, mas não sabem nada de evangelho. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, crer em Cristo, que tem o Espírito Santo, mas vive em imoralidade sexual. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta a pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem, ao menos, com um congente assim. Não cabe a mim, olha agora, olha agora, aprendam gente, por favor, tá? Não aprendam com o Édipus, não aprendam com a Bíblia. Não cabe a mim julgar os de fora. Vocês, não cabe a vocês julgarem os de fora, os pagãos, os que praticam a imoralidade sexual, essas pessoas de fora. Porque a gente vive no mundo, quem julga essas pessoas de fora é Deus. É Deus, se tem um desses de fora, um desses pagãos, que vão se converter, é só Deus que vai enviar a tua graça para essa pessoa, para poder ela ser convertida a Cristo Jesus. Um dia você não foi pagão? Não esteve nesse meio? Mas hoje você é crente, hoje você crê em Cristo. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal no meio de vocês. Repetindo, não cabe a nós, que cremos em Cristo, julgar os de fora. Mas, olha só, mas certamente, olha só a firmeza, cabe você julgar os que estão dentro. Então, vamos parar de hipocrisia? Eu estou mandando esse recado até para os irmãos meus, que dizem, ah, você não pode julgar, é que você não pode julgar. Claro, você não pode julgar se você não tiver provas. Tá? Você não pode julgar se você tiver provas. Mas vocês têm que eliminar o mal no meio de vocês. Por isso que é a igreja de Cristo, está essa bagunça. É por isso que tem muito joio misturado ao trigo. É um bando de crente covarde. Um bando de gente gospel ignorante. É esse o problema. Tá bom? Então, eu só queria deixar isso. Não vou entrar nessa de querer pegar carona com a desgraça dos outros, para poder ganhar curtida. Mas eu estou pregando a Bíblia. Eu li para vocês o capítulo. De 1 Coríntios, capítulo 5. É só vocês lerem. Esse capítulo não cabe em nenhuma outra interpretação. É puramente literal. Tá bom? É um conselho às igrejas. Gente, assim, existe. Sempre existiu. Vai existir. Tá? No meio de nós, irmãos, tem pessoas que são trigo e tem pessoas que são joios. Jesus já falou. No final dos tempos, muitos virão em seu nome e dirão. Mestre, em seu nome repreendido, em seu nome fiz, aconteci. Jesus, a parte de mim que nunca te conheci. Então, meus amados, eu leio mais a Bíblia. Não fique atrás de teólogos dizem, do que pastores dizem, não. Eles são irmãos. Eles são somente um pastor, que é Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.